Meu coração Só sente falta de você Não sei como me entreguei assim Não dá pra entender Se é amor ou paixão Se é só ilusão Eu não sei ainda Eu só sei que você entrou Na minha vida Não suporto mais ficar Tão longe assim Eu preciso dos teus carinhos Sentir você pertinho de mim Poder te abraçar Poder te beijar Depois fazer amor Quero sentir o teu perfume Provar teu sabor Ah, como eu quero Eu quero Eu quero Amar você Sentir seu corpo colado no meu Te dar prazer Ah, como eu quero Eu quero Eu quero Amar você Sentir seu corpo colado no meu Te dar prazer Não suporto mais ficar Tão longe assim Eu preciso dos teus carinhos Sentir você Sentir você Sentir você pertinho de mim Poder te abraçar Poder te beijar Depois fazer amor Quero sentir o teu perfume Provar teu sabor Provar teu sabor Ah, como eu quero Eu quero Eu quero Amar você Sentir seu corpo colado no meu Te dar prazer Ah, como eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Amar você Sentir seu corpo colado no meu Te dar prazer Ah, como eu quero Eu quero Eu quero Amar você Sentir seu corpo colado no meu Te dar prazer Ah, como eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Amar você Sentir seu corpo colado no meu Te dar prazer Eu quero Eu quero Amar você Sentir seu corpo colado no meu Eu quero